Oi gente, intervalo de balanço geral, olha o que o pessoal me coloca fazer aqui Competição de... não, mas este aí tá... vai mais pra baixo De flexão de braço Chama a equipe médica, viu Gleice? Vai Quanto você conseguir? Não, este aí não tá valendo Três? Vai, correu agora Daqui a pouquinho a gente volta Segura aí, vai contar Cento e três Cento e quatro Cento e cinco Não, sai fora rapaz, sai fora Cento e, contou aí Quantos? Cento e seis, cento e cinco Ah, roubou uma de mim, hein Maricão Eu convido Cento e cinco Tá bom, na próxima vez você não me desafia mais isso daí não